Um programa nacional de reforma agrária está sendo formulado pelo governo federal. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que apresentou as prioridades da área. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro Paulo Teixeira disse que são prioridades do ministério combater a fome no país, ampliar a produção de alimentos, modernizar a agricultura e torná-la mais sustentável. Aos parlamentares, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar também afirmou que o governo federal está focado na construção do Programa Nacional de Reforma Agrária. O presidente Lula deve anunciar um programa de reforma agrária nos próximos meses. E lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós constituímos uma ouvidoria agrária. E assim, nós queremos que todos os conflitos agrários sejam resolvidos em paz. Que nós possamos construir um ambiente de paz no campo do Brasil, para que o Brasil possa dar esse salto de desenvolvimento, porque nós temos uma potência e ainda aquém do que essa potência poderia ser. E convidou a todos a participarem desse debate. Todos aqueles que quiserem discutir um conflito agrário, nós vamos abrir a agenda. E através da abertura da agenda, nós vamos resolver os conflitos no Brasil. Paz no campo é o que nós pretendemos. Para melhorar a qualidade de vida no campo, o ministro também anunciou que o governo federal vai elaborar programas de educação voltados a trabalhadores rurais. Nós agora voltamos o programa de educação no campo. Nós temos que construir todos os programas capazes de manter a nossa juventude no campo. Senão nós não teremos a sucessão rural. E teremos problemas sérios, futuros, para as novas gerações, em relação à produção de alimentos e uma ocupação racional no campo do Brasil. E se inscreva no canal.